Hoje vamos falar do filme Psicopata Americano. Uma metáfora, também, assim como tantos outros filmes que falam de psicopatas. O legal desses filmes sobre psicopata e tal, que tá muito na moda pra caramba, né, já tá saturado, é assim, o filme não se esgotar só na violência que ocorre ali no filme, sabe? Ele também fazer uma crítica, um link com a sociedade que a gente vive hoje. Porque se tá tão na moda, tão em voga um tema, é porque, de alguma forma, a sociedade demanda por aquilo, né? O filme Psicopata Americano, o que que é? É o Christian Bale. Agora, ele já tá trincadão, porque ele é um cara que passa por vários processos de construção do personagem, né? Através do método, do Stanislavski e tal. Ele que já teve um mago pra caramba lá no filme Maquinista, gordo, tom, laraca, do filme lá. Esse cara tá agora, tá quase o nível que ele tava no Batman, sabe? No Batman Begins. Trincadão. O cara tá, tá brabo. Aí, o que que ele é? Ele é um cara, um empresário, bem-sucedido, sabe? Um homem de negócio. Ele tem uma vida que ninguém conhece. E talvez nem exista, de fato, essa vida. Talvez seja só um surto, né? Na cabeça dele. Ele tem uma vida de luz, tal. Um cara ricaço. Mas ele tem aquela parada, tipo um... Não vou falar uns 50 tons, que é melhor, é melhor. Ele tem um fetiche, vamos dizer assim, por espancar mulheres. Ele curte isso. Esse é um dos pontos do filme, né? Ele chama prostitutas pro seu apartamento e lá ele consome, né? Ele, além de praticar o ato sexual, ele também gosta de fazer coisas estranhas. Coisas muito estranhas com as mulheres. Tá bom. Legal. Até aí, é só um filme de sadomasoquismo, sei lá. Só que aí, o cara me chega a catar uma motosserra. E aí, cara, o negócio não fica melhor. Mano, ele já é muito louco. Fazendo quase... Vira quase um filme... Um thriller, sabe? Um terror de ação. Então, ele já pega a motosserra, começa a dançar com aquela motosserra, igual... Fazendo uma menção clara ao Massacre da Serra Elétrica, né? Aquela cena fantástica do final que tá lá o maluquinho dançando com a motosserra. A motosserra, que é uma motosserra, né? Todo mundo fala que é serra elétrica, mas o nome certo é motosserra. Enfim. Ele joga a motosserra assim... E consegue acertar a mulher... Meu irmão, a mulher tá descendo numa escada lá, caracol. Ele joga a motosserra. A motosserra... Cai dançando. E pega a mulher lá, lá embaixo. Ou seja... Você começa assim, a duvidar. Porra, como é que ele conseguiu fazer isso? O cara é ninja. O cara não é ninja. Ele não é o Batman ainda, entendeu? Ele não é o Batman ainda. Aí, em outra cena, ele já tá... Ajudando um mendigo, né? O morador de rua tá lá. Pá, e pede uma coisa pra ele e tal. Aí, você acha que, porra, ele vai ser um cara maneiro e tal. Que estranho. Ele não é filho da puta e tal. Que nada. Ele começa a mandar o cara trabalhar. Sei lá o quê. E... E o louco. É que eu conheço pessoas assim, sabe? Que são, tipo... Galera que tem grana. E meio que escrota com gente pobre. Que não faz sentido. Por que a pessoa faz isso? Sabe? Ou seja, ela tem algum problema ali interno. Que ela tá externalizando dessa forma. Mas, assim... É estranho, né? Por que que essa pessoa não vai procurar um psiquiatra? Ele ofereceu. É melhor. E tem essa coisa dele... E tem essa coisa dele ser um ricaço. Que acaba violentando a sociedade. Que é o extrato social mais baixo, sabe? Com relação a ele. Ele vê o... A pobreza como algo que ele pode usar. Sabe? As prostitutas ele pode usar. Os moradores rua. E tal. O segurança do prédio que ele mata. Que ele assassina. O prédio que ele trabalha lá. Então... Todo mundo que tá abaixo dele... Ele se sente no direito de usar aquela pessoa. Uma menção, talvez... Algo que seria... Ele no Batman. Porque o Batman tem essa teoria, né? De ele ser o... O herói e o vilão. De ele ser... Porque ao mesmo tempo que ele é o Batman. Ele também é o Bruce Wayne. E o Bruce Wayne é um ricaço. Que de alguma forma... Contribui para aquela miséria, né? De Gotham. Enfim. Isso é uma história pra outro papo. Falando só especificamente dos filmes do Batman. Toda... Antologia. Dos quadrinhos e tudo mais. Mas... Tem um momento no filme que você acaba se... Se perguntando. Será que isso tudo tá acontecendo mesmo? Será que é um devaneio? Enfim. Isso não fica explicado. Eu tenho a impressão... Que foi tudo um devaneio. Foi tudo um surto. Porque... Chega lá uma hora que... Tá como se fosse um GTA, sabe? Nível seis estrelas. Cinco, seis estrelas. Que já tá um helicóptero assim... Fora do prédio. E ele tá... Naquela loucura. Se escondendo da polícia. E como é que a polícia sabe das merdas que ele tá fazendo? Tão rápido. Pra mim aquilo tudo é uma loucura da cabeça dele. Talvez ele seja só um cara normal. Nem seja esse cara tão ricas assim. E ele fantasia aquilo tudo. E esse é o legal. É você também aceitar... Que... Que... De alguma forma você pode ter essas fantasias ruins... Essas coisas... Esses pensamentos... Que não... Que... A sociedade julga como... Algo... Pesado. Algo errado. Todo mundo tem isso, sabe? Talvez esse... Essa seja uma forma mais madura de lidar com os... Nossos pensamentos mais assim... Mais profanos, mais impuros. E é isso, galera. Se estiverem gostando do conteúdo e tudo mais... É... Deixa comentário. Se inscreve. Ativa o sininho. Compartilha. Mas a gente... Precisa que vocês... É... Dêem um retorno, sabe? Pra gente. O que vocês estão gostando mais no canal. Qual o formato. Que a gente tá procurando... É... Encontrar essa linha, sabe? O canal vai ser voltado mais pra... Falar de filmes. De entretenimento. Desse nível, sabe? E é isso aí, galera. Valeu.